Estamos de volta e hoje ainda tem muita coisa gostosa para a gente mostrar no programa. Você que está acompanhando o programa da comunidade, presta atenção porque agora eu tenho essa dica para dar para você. Vamos falar do tempero do amor. Nesse mês em que o amor está no ar, Sazon vai dar um tempero especial para os namorados. Neste mês, os melhores pratos escolhidos na semana concorrerão a super prêmios. E no fim do mês, um prêmio show de bola. E é muito fácil você participar. Presta atenção, gente. Você tem que fazer aquele prato que você já sabe aqui do nosso tempero Sazon. Faz um prato bem especial. Quando você mandar a foto do prato, você manda também uma frase com as palavras Sazon e amor. Por exemplo, faz aquele frango que você gosta de fazer com tempero verde, esse aqui que você está vendo. E quando você mandar a foto para o WhatsApp Sazon, você vai colocar com Sazon e frango tem mais amor aqui em casa. Já pensou? Só uma dica para você que está aí do outro lado, viu? O prato mais bonito com a frase mais criativa vai ganhar uma super cesta com produtos Ajinomoto. Agora é importante você mandar o prato e a frase. E no fim do mês, a gente vai ter uma batalha de chefes. Os melhores pratos escolhidos serão degustados aqui no programa. Os três melhores. E o melhor prato vai ganhar, no primeiro lugar, um fim de semana com tudo pago no Amazon Golf Resort. Para você e para o seu amor. No segundo lugar, uma cesta especial recheada de chocolates garoto. E no terceiro lugar, uma super cesta show de bola com temperos Ajinomoto que você já conhece. E todas as semanas você continua concorrendo a esse kit aqui semanal e ainda um par de ingressos. Sazon, o tempero do amor. Walter, é contigo. Muito bem, Marcela Esmai. Comigo mesmo, são 11 horas e 19 minutos. Para você que acompanha o programa da comunidade nesta sexta-feira, nesse clima de São João. Olha aí, São João confirmando as festas juninas. Para você de casa, interagir com a gente, nosso telefone está aí, nosso WhatsApp 991-537-959. Falando em festa de São João, nesse clima de São João que nós estamos vivendo aqui no programa da comunidade. A gente vai conferir que lá no Centro de Convivência da Família, lá no Japim, Zona Sul de Manaus, foi realizada a sétima edição do Arraial da Família. A gente vai conferir aqui, na tela do agora, como foi isso. Tem gente que sabe aproveitar essa época de festa junina. E quem não gosta das comidas típicas, de se fantasiar de caipira e curtir o clima dessas atividades. Para comemorar o mês de São João, os Centros de Convivência da Família promovem os arraiais. Atraindo o público familiar e apaixonados pela época. E a programação se estende até julho. Nós estamos promovendo agora o nosso sétimo Arraial da Família. O sétimo ano consecutivo. E assim, né, a nossa Secretaria de Assistência Social, o objetivo dela é promover a integração da família, o convívio familiar. Então nós trabalhamos aqui com os grupos de convivência, com as modalidades esportivas, com as qualificações. E o nosso principal objetivo é o fortalecimento dos índices familiares. No Centro de Convivência da Família, no Japinho e na Zona Sul, quem esteve presente no Arraial pôde conferir a animação, danças, o pé de serra e, claro, degustar delícias juninas. O que não faltou foi a tradição familiar. A gente não pode deixar cair a tradição, a tradição vai acabar. Essas festas são tão alegres, comidas gostosas. E o Centro Social sempre faz os eventos, promove para que não perca isso. Prestigia o adulto, prestigia o idoso, as crianças. A dança da porco foi linda. Quer dizer, então é muito importante. Não devemos deixar acabar nunca. E para festejar, não tem idade nem cansaço. Eu não aproveitei minha mocidade, estou aproveitando agora na velhice. Está dado o recado, dona Cleomar. E quem estiver no Amazonino Mendes, na Zona Norte da cidade, nesta sexta e no sábado, tem Arraial, no Centro Estadual de Convivência da Família, Teunísia Lobo, na Avenida Itaipé. Está feito o convite, então, para você, desde casa, festejar essa festa de São João tão esperada. A festa típica de junho é assim. Não pode faltar fogueira, não pode faltar o balão, não pode faltar as comidas, né? Aquela comilança toda que o nosso queridíssimo Ivan Nascimento agora não pode. Tem que fechar a boca, viu, Ivan? A gente vai ver se a gente consegue preparar aí as comidas típicas de junho, todas lights. A Marcia Lasmar vai te ajudar nessa caminhada aí, né? Clima de festa junina, clima de boi-bombar. Fala aí, boi-bombar. Ó, gente, lá em Parintins, o clima essa semana toda, né? Clima essa semana toda, as pessoas já vivendo a expectativa do Festival de Parintins. Olha aqui, ó. Aqui na tela tem imagens ao vivo de Parintins, da Ilha Tupinabarana. Olha só os carros alegóricos aí, ó. Os carros alegóricos que estão já se preparando para entrar na arena, que já estão prontinhos aí para a disputa dentro da arena. Entre garantido e caprichoso, essas duas agremiações aí tradicionais aqui na disputa. E aí, você acompanhando ao vivo as nossas imagens da TV em Tempo Parintins, né? O nosso queridíssimo Tadeu de Souza, que está aí ajudando, coordenando tudo. A você que mora em Parintins, o meu povo parintinense, o nosso muito obrigado por você fazer parte desse programa todos os dias, né? E aí você aqui de Manaus e do interior do Amazonas, acompanhando as imagens ao vivo. Acompanhando as imagens ao vivo aqui da TV em Tempo, aí da direto de Parintins, os carros alegóricos, né? Os artistas, os artistas clássicos aí de Parintins, que dão show, né? Um show de arte, não só aqui no estado do Amazonas, não só em Parintins, mas também levam a arte, a arte de fazer os carros, os carros alegóricos, lá para São Paulo, para Rio de Janeiro, para o carnaval. E a festa de Parintins começa hoje! Começa hoje, nesta sexta-feira, que a gente comemora em todos os lugares a festa de São João. E as alegorias aí que você está acompanhando, daqui a pouco, logo mais à noite, estará entrando então aí na arena, no bombódromo de Parintins. Olha só essa alegoria, né? A alegoria toda bem feitinha ali, parece o bicho folharal. Eu sou da época do bicho folharal. É o artigo... Ah, o Senegra, as imagens que vocês estão vendo aí é do Lucas Paulino, aí da TV Parintins, da TV em Tempo Parintins. Ao vivo de Parintins, as pessoas dando os últimos retoques ali, os auxiliares, né? As pessoas ajudando, os artistas, ainda tem artista pintando ali, dando os últimos reparos ali, de últimas horas ali, para nada sair errado, para tudo dar certinho, tudo ficar perfeito, para a festa de logo mais à noite, no centro de convenções, no bombódromo de Parintins. Olha aí, você vivendo o clima da festa dos bombais em Parintins, com as imagens ao vivo da TV em Tempo, aqui para Manaus, para o interior. Você deve estar aí morrendo de vontade de ir para Parintins nesse momento, né? Se você for assim como eu, que passou, não estou dizendo que não quer ir, quando começa a viver esse momento e se entrega querendo ir para Parintins, eu fico assim, afim de querer ir para lá, viu, Tiagão? Olha aí, você de casa acompanhando as imagens ao vivo da TV em Tempo, as alegorias enormes, gigantes aí, representando toda essa diversidade amazônica, né? Toda representando o folclórico, o folclórico amazônico. São trabalhos de artistas parintinenses, artistas amazonenses, e muitos desses trabalhos são levados para o restante do país. E eu já soube, eu tenho informações que até para fora do país, já foram artistas de Parintins levar essa técnica tão apurada, né? Que eles aprendem ali. Parintins é realmente um celeiro de grandes artistas. Está aí a prova, você acompanhando ao vivo aqui pela TV em Tempo, as imagens ali de Parintins, das alegorias que logo mais vão fazer a festa dentro do Bombódromo com todas as torcidas, tanto de caprichoso quanto de garantido. Olha só esse índio aí, né? Um personagem indígena ali, bem caracterizado ali e tudo mais. Detalhes ali com flores, com a fisionomia ali séria. É a força da expressão dos artistas de Parintins. Parece real, exatamente, Ivan Nascimento. Parece muito real. Você, eu olhando aqui pela tela da TV em Tempo, a impressão que dá é que você está num filme, né? Tantos detalhes, tantos detalhes ali que remetem a você dentro de um cenário. Olha lá os artistas ainda nos últimos reparos, aproveitando ali para dar um pime de solda, para dar uma pintura, para olhar direitinho, ver se está tudo perfeito. Olha aí o esqueleto de um dinossauro. Que isso? Muito legal, muito bacana. Você de casa, você de casa acompanhando aí as imagens ao vivo, direto de Parintins, as alegorias que daqui a pouco vão disputar dentro do Bombódromo de caprichoso e garantido, levando muitas pessoas. Tadeu e Priscila Nelo, que já estão lá, tudo certinho para entrar daqui a pouco novamente ao vivo aqui pela TV em Tempo, SPT Manaus. Vamos lá, hora certa em Manaus, são 11 horas e 27 minutos. Um bom dia para você de casa. Já foi aí em Parintins, viu lá as alegorias, né? Essa é uma dica muito legal para você que está acompanhando aqui o programa da comunidade. E daqui a pouco, Priscila Nelo e Itadeu de Souza vão falar ao vivo aí da ilha. Agora temos a dica, sabe de quem? Da Márcia Lasmar, confira. E hoje o programa está assim, com gostinho de banana frita e pamonha, porque é época de festa junina. E você que está aí do outro lado, está querendo pular na quadrilha, está querendo brincar de quadrilha aí e não está conseguindo porque está com aquela dor nos ossos. Calma que eu tenho uma solução para você que está aí do outro lado. Há um bom tempo que eu falo que calcitrã é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há algum tempo, no exame de rotina, o médico falou que eu estava com uma leve perda de cálcio. Um tempo depois, eu comecei a caminhar com um grupo de amigas. Uma delas me falou, toma calcitrã. Eu comecei a tomar e comecei a perceber que as dores foram diminuídas. Descobri que a maioria delas toma calcitrã. Hoje a gente caminha, não sinto mais dor nenhuma e me sinto ótima. Está vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do calcitrã D3, que você já conhece, esse aqui que eu sempre te falo, eu vou te apresentar o calcitrã MDK. Olha aqui. O calcitrã MDK, além do calcio e vitamina D, que você já conhece, tem magnésio e vitamina K. O calcitrã MDK te oferece uma maior reposição e fixação do calcio nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Anarie, volta, é contigo. Eita, Marcelo Asmar já está no clima do Anarie, dessa festa do Arraiar, do Arraiar aqui, do Agora, para você de casa que está aqui acompanhando, acompanhando essa festa que todos os dias oferece coisa boa para você. Oferece informação, educação, entretenimento e oferece prêmios. Claro, oferece prêmio aqui, ó, da Doce Torta. Posso ir aqui? Levantei a caixinha. Vem, Tiagão, vem, Tiagão. Não perde tempo, não, Tiagão. Tiago tem que me acompanhar, ele vai desajustando tudo para tentar me acompanhar. Mas é isso mesmo. Ao vivo é assim, ó. Para você entrar em contato, para você participar com a gente aqui do Agora Premiado, está aí o telefone, aí, ó, 3307-39-51 ou 3307-39-52. Temos um kit festa aqui da Doce Torta para oferecer para você daí de casa, que nos permite que todo dia a gente entre aí no seu lar, né, converse com você, traga as informações das últimas horas, toda a equipe de profissionais aqui da TV em Tempo, do jornalismo, dedicados aqui para o programa Agora, para levar até você um máximo de informação, para que você saia de casa ou fique em casa bem acompanhado, com muita informação. E, claro, bem servido das delícias aqui do nosso Agora Premiado. Olha aqui o kit, kit festa da Doce Torta, nosso amigo Shalom, nosso amigo Shalom, que está aí acompanhando o nosso programa. É só ligar em 3307-39-51 ou 3307-39-52. Hora certa para você não perder nenhum detalhe. 11 horas e 30 minutos e agora a Márcia Lasmar, que já está posicionadinha aí no centro do Agora, no Anarie, né, Márcia? Está recebendo convidados. É com você. Posição de estátua. Posição de estátua. Já? Já deu, já. Porque se ficar com o pé só, não cola. São 11 horas e 30 minutos. Hoje o dia está... O programa hoje está cheio de muitas coisas boas. A gente já conversou ainda há pouquinho com a Ana Paula lá do Ajuri, dando informações sobre os voluntários, principalmente aqueles que ainda não deixaram a documentação. Mas esse mês de junho, além da gente comemorar a festa junina e o BOE, o Festival Folclórico e tudo isso, também vai já falar dos preparativos para as Olimpíadas, que vão acontecer em agosto. A gente também tem outros assuntos para tratar, principalmente assuntos voltados à psicologia. É o mês também de reflexão e de movimentos do curso de psicologia lá do FOMETRO. Estou recebendo a coordenadora do curso de psicologia aqui, a auxiliadora... Hã? Serviço Social. Do Serviço Social! Eu tenho que trocar alguma coisa. Me decorei, decorei, decorei a medida da sanfona para não chamar de saxofone e acabei falando de psicologia. Não é psicologia, é Serviço Social. Turma esta que também faz parte da nossa querida Bebelzinha Cupcake, que está quase se formando, né? Falta muito ainda para se formar, auxiliadora? Falta. Dois, quatro períodos. Ah, mas mais longe já esteve. Isso é que importa. A auxiliadora coordenadora, a gente está aqui com alguns alunos, né? Que vão conversar sobre isso e a gente vai falar sobre uma ação de dependência química. É isso, auxiliadora? Levanta só mais um pouquinho. Bom dia para você. Bom dia, bom dia telespectadores, bom dia Márcia. É um prazer estar aqui na SBT e informar para vocês das nossas ações, que o curso de Serviço Social estará desenvolvendo amanhã. Na verdade, amanhã nós estaremos com duas ações. Uma na comunidade Santa Cecília, que será a ação drogas, dependência química, tem solução. E a outra é na Vila Amazonas, onde nós estaremos desenvolvendo Serviço Social em Ação. As duas ações, elas são voltadas para as comunidades desses bairros. Uma na Cachoeirinha e outra aqui na Vila Amazonas. Por que vocês escolheram esses bairros para fazer essas ações? A Vila Amazonas, ela é um bairro que, onde a Fometo desenvolve uma ação de responsabilidade social. Então, o nosso projeto de extensão do curso de Serviço Social, ele é desenvolvido na Vila Amazonas. E a dependência química tem solução na comunidade Santa Cecília. Ela é uma ação da disciplina Seminários Temáticos, onde foi detectado a necessidade de combate aos riscos sociais. E em contato com o representante dessa comunidade, foi acertado que nós íamos desenvolver uma ação de dependência química. É uma ação educativa e uma ação interventiva, onde nós estaremos levando vários serviços para a comunidade. E os serviços são, é claro que a conscientização da comunidade, né? Tudo isso que a gente está aí tentando discutir, trabalhar, eu acho importante essa conversa, essa temática, porque a gente fala muito aqui no programa sobre tráfico de drogas e as consequências desse crime. E a gente tem que trabalhar lá a origem, né? Vocês são alunas do curso também, né? Como é que é esse trabalho para vocês? Bom dia. Bom dia. O trabalho está sendo para a gente bastante produtivo, né? E assim, a gente vai, como a nossa coordenadora falou do curso, vai ser amanhã, no sábado, né? Dia 25. E a gente também, além da ação, a gente vai estar promovendo uma palestra, onde vai ter quatro palestrantes discutindo sobre o assunto e tirando dúvidas das famílias que forem comparecer. Além disso, na palestra mesmo, vamos ter uma atração cultural do Grupo da Terceira Idade. E logo em seguida, a gente vai oferecer os serviços, como corte de cabelo, limpeza de pele, sorteio de brindes. E a gente aguarda, né? Todo mundo. E o endereço é na Igreja Santa Cecília, na Rua Jota, no bairro da Cachoeirinha. Essa é a ação da Dependência Química? Isso, da Dependência. Lá na Igreja Santa Cecília, Rua Jota, na Cachoeirinha. Isso. Então vamos falar da outra ação aqui com a Yolanda. Yolanda, né? Não? Não sabe, não. Ela não sabe falar como é teu nome. Yolene. Pronto, falou. Isso aqui importa. Vai falar da outra ação também. Vou dar pra ele. Não, vou dar pra você. Segura aqui, então, pra mim, por favor. A ação é Serviço Social em Ação. Ela é uma ação de responsabilidade social. É uma ação que vai ser desenvolvida também amanhã. É uma ação educativa e interventiva, porque nós vamos estar, além de estar trabalhando o projeto que vai desenvolver ações educativas sobre direitos e cidadania, nós também vamos estar levando serviços como embereçamento, concurso de estética. O curso de psicologia estará junto conosco, também desenvolvendo ações de psicologia junto à comunidade. Tá vendo? Não é rei de todo, então. O curso é. Vai ter psicologia lá também, né, auxiliadora? Também, vai ter psicologia. Graças a Deus. Vai ter o curso de turismo, trabalhando com a conscientização sobre a exploração sexual, que vai estar conosco também. E o curso, e outros cursos que vão estar nos acompanhando nesta ação de amanhã. Ok. A gente está vendo aí uma série de movimentos aí para poder trazer essa conscientização para essas duas comunidades, né? Tem o telefone para contato? Sabe o telefone? Está aí no encarque do telefone? Não. Quem quiser mais outras informações, vai aí no telefone. Está aí no rodapé do seu televisor. Está no vídeo, olha. Está aí, gente. 984-320580. 984-320580. Essencialmente aquelas famílias que sofrem com a dependência química. Nós temos a figura do dependente químico, temos a figura dos co-dependentes, vocês aí que estão em casa. Os familiares que convivem com os dependentes químicos precisam saber como lidar com eles. Então, tudo isso é muito importante. Muito obrigada, auxiliadora. Obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui divulgando essas ações desenvolvidas pelo curso de serviço social. São ações, né? São conhecimentos que são discutidos na academia e nós estamos devolvendo para a sociedade esse conhecimento em forma de serviço, em forma de trabalhos educativos. Muito show. Obrigada, auxiliadora. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Yolana. Yolene. Yolene. E o? Eli. Eli. Muito obrigada, Eli. Aproveitando, eu convido a comunidade da Cachoeirinha para comparecê-la amanhã, das oito às meio-dia. Oito às meio-dia. Obrigada, Eli. Muito show trabalho de vocês. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 37 minutinhos. Hoje começa o Festival Folclórico de Parintins. Você que está aí do outro lado está acompanhando as alegorias aí lá do BOE. E principalmente você que está aí acompanhando o programa da comunidade vai ver como é que é todo esse funcionamento, como é que está a ilha, que hoje é o primeiro dia de apresentação. Todo mundo foi para lá, Priscila Melo está lá. Você vai acompanhar também as últimas informações de como estão esses preparativos com o Tadeu de Souza, que vai vir ao vivo, vai trazer ao vivo da ilha as últimas informações. Tadeu deve estar no ritmo do BOE, hein? Tadeu com a família toda, você acompanha aí as imagens de como é que está lá a Arena dos Bombais, de como é que estão imagens do Lucas Paulino, você que está acompanhando aí. Muito show, muito legal e você vai saber outras informações ainda aqui do programa da comunidade. Por enquanto a gente já tem mais uma entrevista hoje no programa, ainda nessa edição a gente vai trazer as informações da peça O Burguês Fidalgo, que é da Articena. E a gente já está aqui com o pessoal que está organizando essa peça e você que está aí do outro lado, a gente vai para o rápido intervalo, mas fica aí que a gente vai trazer mais informações, outras informações sobre o Burguês Fidalgo. Não sai daí não, a gente volta já.